A Prefeitura de São Paulo cancelou a festa de Réveillon por causa da pandemia do novo coronavírus. E o Centro de Contingência contra a Covid-19 no estado de São Paulo também não dá ainda como certa a realização do Carnaval no ano que vem. E o Festival de Inverno aqui de Campos do Jordão, que já sofreu dois adiamentos, será que realmente será realizado em janeiro de 2021? Olá, Márcio Correia por aqui, tudo bem com você? Muito obrigado pela sua visita aqui no meu canal no YouTube. Se você já se inscreveu, aproveite a oportunidade, clique aí no compartilhar e divulgue esse vídeo para outras pessoas. Também compartilhe o próprio canal, vamos aumentar a nossa rede de informações aqui no YouTube. E se você está chegando pela primeira vez, agradeço a sua visita e já peço para você fazer a sua inscrição e acionar o sininho das notificações. E vamos também nos encontrar nas redes sociais. A minha fanpage no Facebook é mcorreia.news e o meu perfil no Instagram, arroba Correia News. E 2021 não vai ter festa de Réveillon na capital paulista. A cidade de São Paulo cancelou os shows e também a queima de fogos na virada do ano, lá na Avenida Paulista, tudo para evitar aglomerações e conter assim a disseminação do novo coronavírus. O prejuízo deve passar de 600 milhões de reais para a economia da cidade de São Paulo. O impacto na saúde, segundo o prefeito Bruno Covas, seria muito maior em comparação com o impacto financeiro e econômico com o cancelamento da festa de Réveillon lá na Avenida Paulista. E o carnaval também é incerto. A possibilidade de não haver a folia de Momo em 2021 em São Paulo também é grande. Isso por causa, obviamente, também da pandemia do novo coronavírus. Essa possibilidade de realização ou não dos desfiles vem sendo debatida pelas autoridades de saúde estaduais com a Liga das Escolas de Samba da capital. E uma das possibilidades mais aventadas neste momento é adiar a festa para outro mês aí de 2021, talvez até para o segundo semestre. Mas é grande realmente a chance de não haver carnaval em 2021, pelo menos no mês normal, que é mês de fevereiro. Fevereiro, março, ali sempre são os meses mais tradicionais aqui no Brasil para a realização da maior festa popular do planeta. O João Gabardo, que é o chefe lá do Centro de Contingência contra a Covid-19 dentro do governo de São Paulo, já disse que a realização do carnaval vai depender da disponibilidade até lá de uma vacina contra o novo coronavírus. Então, como a possibilidade é remota de termos uma vacina já no início de 2021, os estudos estão avançados ao redor do mundo, tem mais de 100 vacinas sendo desenvolvidas ao redor do mundo e três delas já estão na fase 3 de testes clínicos em humanos, principalmente a de Oxford e também a Coronavac, que tem inclusive uma parceria com o Instituto Butantan em São Paulo, mas é muito pouco provável que esses imunizantes estejam prontos e disponíveis em escala global já a partir do início de 2021. Os mais otimistas preveem uma vacina já em escala global a partir do segundo semestre de 2021. Então, de acordo com o que disse aqui o João Gabardo, é bem provável que não haverá, pelo menos não no primeiro semestre, o carnaval em 2021. E aí fica a dúvida sobre o Festival Internacional de Inverno de Campos Jordão, que é o mais importante e o maior evento de música clássica da América Latina. Ele, tradicionalmente, desde 1970, é realizado no inverno, durante o mês de julho em Campos Jordão. Em 2020, pela primeira vez na sua história, desde a sua fundação, esse evento não será realizado. Ele foi adiado duas vezes para agosto e agora também, novamente, a data definitiva, a partir do dia 2 de janeiro de 2021, que será realizado o Festival de Música Clássica aqui de Campos Jordão. De 2 de janeiro a 31 de janeiro de 2021. Festival de inverno em pleno verão. Mas será que realmente será realizado? Se a festa de Réveillon, que atrai 2 milhões de pessoas, em média, lá para a Avenida Paulista. Se o carnaval, também, por causa da grande quantidade, do grande público esperado para os desfiles, ainda é incerto. E o Festival de Inverno de Música Clássica de Campos Jordão, que, em 2019, atraiu um público de 151 mil pessoas. Será que vai ser mesmo realizado? Vamos aguardar e ir para ver o que vai acontecer. E Campos Jordão registra um surto de Covid-19 na Fundação Santa Cruz, onde funciona um asilo. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, 15 pessoas de lá testaram positivo para o novo coronavírus, sendo 11 idosos e 4 funcionários da instituição. Os idosos que testaram positivo estão isolados lá dentro, da entidade, e sendo que dois deles tiveram que ser internados em UTIs, aqui da região metropolitana do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira. Estão em hospitais fora de Campos Jordão, porque precisaram de respiradores. Então, 15 pessoas lá do Instituto da Fundação Santa Cruz testaram positivo, 11 idosos e 4 funcionários. A cidade tem, atualmente, 289 casos positivos de Covid-19. 89 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 estão isoladas, se recuperando dentro de casa, e 8 permanecem hospitalizadas. Há também 188 pessoas que se curaram totalmente da Covid-19. Campos do Jordão permanece com 4 mortes confirmadas, uma morte suspeita e também 217 casos estão sendo investigados. São pessoas que fizeram o exame, tiveram sintomas e aguardam agora o resultado para confirmar se estão ou não com Covid-19. Bom, os bairros campeões de casos de coronavírus aqui em Campos Jordão são, em primeiro lugar, o Santa Cruz, que tem 41 casos confirmados, depois Vila Britânia com 30 casos e a Vila Suíça com 14 casos de Covid-19. Os números preocupam, eles continuam em ascendência aqui na Estância Turística, ao ponto do Márcio Estevano, que é o secretário municipal de saúde, não descartar a possibilidade de Campos do Jordão, que está na fase 2 laranja do plano de retomada econômica, voltar, retroceder para a fase 1 vermelha, de restrição máxima, aquela em que somente os serviços essenciais podem funcionar. Então fica aí a orientação para todo mundo que vive em Campos do Jordão, para que não saia de casa sem necessidade. Se tiver que sair, use máscara o tempo todo, inclusive nas vias públicas, afinal de contas agora é regra, o uso é obrigatório, pessoas pegas sem máscara podem ser multadas em mais de R$ 500,00, e dentro dos estabelecimentos comerciais, os proprietários pagam R$ 5.000,00 por cada cliente flagrado sem a máscara. Então use a máscara, mantenha a distância segura de 1,5m a 2m entre você e a outra pessoa, e também quando chegar em casa, lave muito bem as mãos com água e sabão, e na ausência de água e sabão, use álcool gel. Estas foram as informações de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que tenham sido úteis para você. Se curtiu, dá o joinha aí, compartilha o vídeo e também o canal com outras pessoas, e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!